Hoje é dia de baile na comunidade, vou encostar no Mandela É dia de maldade, catuaba e vibe, vou distribuindo pra elas Dei um talento no motor, e no estilo nós mete uma cor E se a fiel ligar no celular, vai pra caixa postal Porque hoje eu não tô a achar nóis, bebê Nem tenta com a gente, tu pagou pra ver E viu que a fita é quente, desacreditou? Toma, viu que nós tá tirando onda Elas imploram, joelho até chora pra colar na banca Puxou, cortou, raspou, enche o tanque do motor Que hoje eu vou marolar Eu sou o ator do giro, no gravor, raspando a placa Na fuga dos bicos Puxou, cortou, raspou, enche o tanque do motor Que hoje eu vou marolar Eu sou o ator do giro, no gravor, raspando a placa Da fuga dos bicos Hoje é dia de baile na comunidade, vou encostar no Mandela É dia de maldade, catuaba e vibe, vou distribuindo pra elas Dei um talento no motor, e no estilo nós mete uma cor E se a fiel ligar no celular, vai pra caixa postal Porque hoje não vou achar nós Bebê, vem tentar com a gente Tu pagou pra ver E viu que a vida é quente, desacreditou? Toma, viu que nós tá tirando onda Elas imploram, joelho até chora pra colar na banca Puxou, cortou, raspou, enche o tanque do motor Que hoje eu vou marolar Eu sou o ator do giro, no gravor, raspando a placa Na fuga dos bicos Puxou, cortou, raspou, enche o tanque do motor Hoje é dia de baile na comunidade, vou encostar no Mandela É dia de maldade, catuaba e vibe, vou distribuindo pra elas Dei um talento no motor, e no estilo nós mete uma cor E se a fiel ligar no celular, vai pra caixa postal Porque hoje não vou achar nós Bebê, vem tentar com a gente Tu pagou pra ver E viu que a vida é quente, desacreditou? Toma, viu que nós tá tirando onda Elas imploram, joelho até chora pra colar na banca Puxou, cortou, raspou, enche o tanque do motor Que hoje eu vou marolar Eu sou o ator do giro, no gravor, raspando a placa Na fuga dos bicos Puxou, cortou, raspou, enche o tanque do motor Que hoje eu vou marolar Eu sou o ator do giro, no gravor, raspando a placa Da fuga dos bicos Música Música